Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, que é muito importante. Se você deixou seu like, comenta a hashtag like. Se você curte o Lua Gameplay, coloca a hashtag Lua Gameplay aí. Se você quer um salve, comenta a hashtag salve. Fica com o vídeo, galera. Todo mundo atendido aí, é nóis. E tamo junto, tá? Eu só tô fazendo esse início porque eu esqueci de pedir isso a vocês. E eu gosto de pedir isso a vocês. Então, vai pro vídeo aí. E aí, galerinha. Aqui quem falar já tem 100 gameplay. E aí, galera. Beleza, já tem aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez, mano. Não sei se vocês lembraram, mano. Mas dessa vez eu trouxe aqui pra vocês o meme aí do Lua Gameplay. O Minecraft, esse Lua Gameplay. Aquele cara loucão lá, a vida louca que faz os áudios estourados assim. E aí, galerinha, o que tá falando Lua Gameplay? Mas eu tenho um bom senso, gente, tá? Eu não vou ficar gritando no ouvido em vocês. Eu acho, pelo menos. Mas a gente tá de Lua Gameplay pra representar aqui, mano. Dama de Nubia ao contrário. Porque eu acabei colocando isso aqui ao contrário. Meu lado, sério, gente. É isso aqui, tá? Ó, ó. É sério. Eu tô bugadão. E a galera tá colocando J2NCJ Gameplay aqui, ó. É nóis, mano. Eu sou o J2NCJ Gameplay, tá? E, bom, galera. Se vocês curtiram essa série... Eita, rapaz. Tem que ser assim, né? Se vocês curtiram essa série aqui no canal, mano. Personagens famosos. Pessoas famosas de memes aqui no canal. Jogando Minecraft. Todo mundo deixa o seu like aí, que é muito importante. Compartilha nas suas redes sociais. Comenta aí se você se inscreve nos próximos vídeos. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e marcar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha saindo aqui no canal. É nóis, galera. Compartilha nas suas redes sociais, que é muito importante. Segue na minha redes sociais. Tá tudo aí na tela. Tá na descrição, que é muito importante também. Vamos chegar a mil seguidores lá no meu Instagram. Dois mil seguidores no meu Twitter. Todo mundo deixando seu like. E lembrando, já saiu um vídeo hoje aqui no canal de MCs na escola, que é uma série que vocês estão curtindo bastante. Então, se você não viu, mano, confere aí. E eu flaguei um cara de hacker aqui, ó. Eu vi um cara de hacker aqui, ó. Eu vi um cara de hacker aqui, ó. Mas beleza, vamos entrar aqui. Vamos lá no Gameplay, vamos arranjar aqui, tá ligado? Beleza, galerinha? Mano, eu fico imaginando... Voltando aqui com eles abaixo. Eu fico imaginando como é que o Luan Gameplay, ele gava. Ou o microfone dele é muito ruim mesmo. Na moral, exploda, estoura, tudo. Ou o louco, o cara de uma lagarta, o fico ali, mas beleza. Ou ele, ou, mano, ou ele grita demais e ele fica sem voz. Na moral, mano. O Luan Gameplay, na moral, isso é um mito, velho. Mano, é muito engraçado o vídeo dele. Eu racho, mano, vendo os vídeos do Luan Gameplay. Na moral, mano, se o Luan Gameplay... Você chegar a ver esse vídeo, mano, comenta aí. Na real, velho, eu sou seu fã, velho. Sou seu fã. E aí, galerinha, eu tô aqui de não ser de não morder, tá ligado? Não falei pra vocês que eu tava jogando morder. Tá, eu parei. Nossa senhora, minha garganta. Vai pro brejo, mano, beleza. Tá, eu preciso de scrap, só isso, gente. Só preciso, necessito de scrapzinho. Pra gente já fazer nossa arminha aqui. Pra gente matar o assassino, mano. E vrub, 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 tá ligado? Então só bora... Olha aqui, ó. Será que é esse cara? Não, não sei. Tá, vamos com calma, galera. Vamos com calma, vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Vamos com calma. Eita, vai, dropa, cara, aí. Dá pra fazer scrap? É aqui, ó. Ó, dropa. Nem o cara tava vendo o bagulho aqui, mano. É loucão. Ao contrário, mano. Eu tava, tá ligado? Tá ligado, mano? É nóis. E vrub, e vrub, e vrub, e vrub, e vrub, e vrub. Tá, bora, vrub, e vrub. Vamos ver se a gente... Eita, perigo. Mano. Tem tempo, o pessoal tá pensando que eu tô olhando pra eles. Eu não tô, tá ligado? Ó, ó. Ó, eita, perigo lá. Tá, é... Vamos pegar aqui. Mano, vamos pegar scrap, mano. Eu quero pegar scrap, mano. Quero pegar scrap, som. Scrap... Será que é ali? Ó, aqueles caras tão estranhos, hein? Ó. Será que eles vão morrer, galera? Meu Deus do céu. Tá. Eu, 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 eu juro, gente. Desculpa, tá? Por não estar historiando a vida de vocês. Vocês estão surdos. Recomendo vocês baixarem o áudio. É scrap, scrap, scrap. Scrap! O cara tá trependo. Se eu não tenho, imagina aquele cara. Meu Deus do céu. Mas, beleza. Suave na nave, tranquilo numa mira. Mano, o morder não tá matando ninguém, velho. Quem é? Será que é esse morder? Quem é o morder? Meu Deus do céu. Eita. E aí, rapaziada. Fala que é o morder. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que eu tô tenso, gente. Na moral, ninguém tá se pronunciando na vida. Será que é esse cara? Não, não é. Meu Deus, eu quero ver morte. Não, menos a minha, né? Menos a minha. Eu quero matar esse morder. Na moral. Do One Gameplay, mano. Eu não encontrei um skin do One Gameplay, na real. Então, foi por isso que eu acabei só pegando aqui. E vamos, tá? Gente, eu não tenho um skin do One Gameplay. Aí, eu, né? O One Gameplay nem esquentei, mano. Na moralzinha. Na moral, mano. Na moral. Mas, beleza. Suave na nave. Nossa senhora. Minha garganta. Depois dessa, eu vou passar quatro anos sem postar vídeo, tá, gente? Que eu tô sem voz. Tô brincando. Tem dois vídeos todos os dias aqui no canal. O canal tá voltando com tudo. Tamo com a frequência aí. Alguns dias eu tava... Não tava postando dois vídeos e tal. Mas, eu acabo que... Eita, teletransportou! Eita, hein? Eita, o bagulho tá doido aqui, hein? Será que aquele cara... Aquele cara tem cara? Eita! Que susto! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu juro que eu pensava... Eu vi! É esse cara! Não! Não! O cara aqui! Ele tá aqui! Ai, meu Deus! Eu vi ele! Eu vi ele! Ele me pediu o time! Ele me pediu o time! Ele me pediu o time! Dropa! Dropa pra me matar! Dropa! Dropa! Rápido! Ai! Pega esse scrap! Pega esse scrap! Ah, mano! Ele me matou quando eu ia matar ele! Me matou quando eu ia matar ele, galera! Vamos pra próxima partida, mano! Que meu Deus do céu! O cara foi louco aqui agora! Beleza! Eu voltei! Começou mais uma partida aqui! E a Samus Inocente de novo, gente! Meu Deus do céu! Naquela outra partida, aquele cara teve sorte! Na hora que eu peguei a arma, ele pegou e apareceu na minha frente e me matou, gente! Mas eu tô bem triste, juro! E eu tô bem triste que eu também sei fazer parkour, tá? Beleza! Pode ser esse cara! Eu acho que é aquele cara! Beleza! E eu falei, ó! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Ferrou, gente! Ferrou! Ferrou! Ah, morri! Eu falei! Não, mas não era aquele, era outro! Tô bem triste, eu juro! Eu tô bem triste! Olha lá! Olha lá! Ele vai matar! Eu falo, ó! O cara, o cara simplesmente vai bater em geral! Mas, bom, galera! Vamos pra outra partida aqui! Meu Deus do céu! Eu tô bugado! Até eu tô me bugando com essa skin aqui, mano! Meu Deus do céu! É porque o Lua Game é todo bugadão! É tudo loucão! Então, nós botou uma skin logada aqui! Sei lá! Eu pensei que ia ficar legal, gente! Eu prometo! Olha só como é trolar um cara! Ele simplesmente tá pensando que eu tô olhando pra lá! Mas, na real, eu tô pra cá, ó! 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 O cara tá olhando pra mim! Mãe! Oi, cara! É esse lado, tá? É esse lado certo! Galera! Começou mais a partida! E eu sou inocente de novo! Meu Deus do céu! Pra vir murder hoje! Tá complicado, hein! Tá complicadaço pra vir murder aqui hoje! Mas, beleza! A gente fica... Fica como? De boinas, né? Porque nem com isso eu tenho pra co-paquite, mais! Sério! Não tem nem com isso pra co-paquite! Mas, beleza! Eita! Aqui o scrapzinho! Oh! Eita! Outro scrap, som! Outro scrap! Meu Deus! Só tá chovendo, scrap! Tá chovendo, scrap, gente! Esse cara vai me matar, não! Não! Eu acho, né? Pelo menos, né? Pode ir pra disfarçar aqui! Beleza! Eu voltei! Eu tive que dar um... Meu Deus do céu! Eu juro que eu dei um corte! Quando eu voltei aqui, eu tive que dar um corte e tal! Quando eu voltei aqui, já tava... Já fizeram a limpa aqui! Mas, suave! Suave! Quem é o murder? Tô falando no chat! É o Drax! Drax D! Tão falando que é o Drax... Ih! Não! Nossa, eu jurava que era o murder! Cadê? Eu quero scrap! Alguém me dá scrap! Eu preciso de scrap, gente! Meu Deus do céu! Ah! Ah! Não! Não! Uh! Lagou! Eu não sei se ele me... Eita! Esse cara é inscrito, gente! Na moral, valeu! O Drax! Tamo junto! Tamo junto! Tamo juntão! Tamo junto! Eita, friola! Mais um scrapzinho! Vai, mais um scrapzinho! Ai! É aí! Valeu! Uh! Vou matar o Drax! O Drax! Haha! Toma! Matei! Eu sou muito bom, na moral! Dei pro é o Lua Gameplay! Mano! Na moral! Olha aí! Essa tua vida é inocente, tá? Tá ligado? Lua Gameplay! Mais um Lua Gameplay jogando murder! Acho que ele dá muito rage, mano! Ia ficar muito hilário! Na moral! Lua Gameplay, mano! Vamos... Na moral! Se o Lua Gameplay ver esse vídeo, hein? Todo mundo manda pro Lua Gameplay, sei lá! Comenta lá nos vídeos dele! Mano, imagina o Lua Gameplay pra ele jogar murder, mano! Vídeo fica muito hilário! Imagina o Lua Gameplay... Meu Deus do céu! Ia ser... Ia ser loucão! Mas beleza! Vamos lá! Vamos pegar esse crepe, né? Porque é isso que a gente só presta pra fazer! Porque a gente nunca vem com... 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 Ai, que susto! A mina tá no banheiro! Eita, o cara voou aqui, ó! Não! Não! Por favor! Não! Não! Eu não sei! Eu tenho que fazer assim! Eita! É! Ele falou mouse ainda! Cara! Não, você me matou ainda sem falar mouse! Meu Deus do céu! Eu tô bem triste com você! Na real, velho! Na realzinha! Na real, velho! Na real, eu tô triste com você, tá? Na? Na moralzinha! Mas, bom, galera! Eu vou ficar com esse vídeo por aqui! Mano, eu espero que vocês tenham curtido! E eu tô trolando o pessoal tudo de novo! Ó! Eles tão pensando que eu tô olhando pra lá! Só que eu tô olhando pra cá! Tô trolando! Tô trolando! Tô trolando! Não tô... Ei! Mano! Rapazinha! Deixa o like! Tô ligando! Mas é isso! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Mano, se vocês curtam, deixa seu like! Compartilha nas suas redes sociais! Que é muito importante! Saem nas minhas redes sociais! Deixa tudo aí na descrição! Que é muito mais importante ainda! E se inscreve aqui no canal! Se vocês não forem inscritos! Se for acompanhando nas suas redes sociais! E marca o sininho! É pra vocês não perder nenhum vídeo! E é isso! Então, comenta até aí! Se inscreve no próximo vídeo! Se vocês querem que eu traga mais um gameplay aqui! Jogando, sei lá, outros minigames! Mano, comenta! Tá? Comenta aí! Muito, 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 muito! E é nóis! Fechou? É isso, galera! Valeu! Falhou! E... Fui!